E nas manhãs Peças Falantes Vamos interrogar o suspeito? Sim, vamos a isso Vamos usar o velho truque do polícia bom e do polícia mau Boa, vamos fazer isso Mas como é que se faz? É fácil, todos os filmes de polícias mostram isto Eu faço de polícia mau Que está muito irritado E tu estás sempre a defendê-lo e a ser bonzinho Parece giro, mas Não posso ser eu a fazer de mau? Porquê? Porque sempre quis ser mau É a primeira vez que ouço alguém a querer fazer de mau Tipo, chego e grito Todos para o chão, ninguém se mexe Mas isso não é ser mau Ai não? Não, isso é só ser autoritário e firme Tudo bem, mas estava a gritar E só os maus é que gritam Porque é falta de educação Eu não acho, estavas apenas a ser eficaz a prender suspeitos Ai estava? Sim Não estava a ser mau? Não Sendo assim, não quero ser bom nem mau Quero ser o polícia mais ou menos A sério? E o que é que faz o polícia mais ou menos? É bruto, mas sempre bem educado Tipo, todos para o chão Ninguém se mexe Se faz favor E depois, posso ser tipo Muito chato e irritante Para obrigar os suspeitos a confessar Vê lá se assim funciona Ok, ok Já percebi Já chega Alguém para este tipo? Já não se aguenta Socorro Chamei a polícia Já não posso ouvir